Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui nesse canal com um cenário muito elegante com a descarga atrás mas eu vou explicar porquê. Hoje eu vou fazer, é um spardate, fala, não sei minha gente, eu vou fazer um vídeo, né, vou gravar na verdade um vídeo eu me cuidando um pouquinho, né, nós, donas de casa, passamos a semana na correria, cuidando de casa, cuidando de filho, cuidando de marido então acaba que esquecemos um pouco de nos cuidar, não é isso? Pelo menos aqui comigo é desse jeito, talvez aí com você também seja, né se não, maravilha amiga, parabéns pra você. Então assim, eu sempre tô tirando o sábado pra me cuidar, né, pra me arrumar, pintar as unhas porque realmente a semana é muito corrida, os dias passam muito rápido, as horas passam muito rápido quando eu vou ver não deu tempo de pintar uma unha, não deu tempo de dar uma hidratação, né, mais pesada no cabelo aí ontem que foi sábado, hoje é domingo, eu fui na farmácia, comprei uns produtinhos pra cuidar um pouquinho da pele cuidar um pouquinho, né, da pessoa aqui, depois eu mostro pra vocês e também comprei uma tinta pra pintar meu cabelo porque por mais que não apareça aí pra vocês, eu tô cheia de cabelo branco então eu sempre tô pintando, sempre tô retocando porque eles aparecem mais na frente então a primeira coisa que eu vou fazer é pintar o meu cabelo, aí depois, né, que eu pintar o cabelo vou dar uma hidratação, vou pintar os pelos, que é de costume, eu uso pó descolorante e água oxigenada acho que é água oxigenada, depois eu mostro pra vocês e também vou pintar as unhas e cuidar da pele, depois vou ver se eu passo uma escova no cabelo e uma chapinha pra finalizar o vídeo, assim, ó, 100% peraí, deixa eu ver aqui, que minha irmã tava ligando, minha gente mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? curtam bastante, se inscrevam no canal, ativa o sininho de notificação se você é novo por aqui, vem fazer parte, tá bom, da família ativa logo o sininho de notificação e me sigam nas minhas redes sociais que está passando aqui embaixo, que é o arroba lá da Kátia que todos os dias eu tô por lá então a tinta que eu comprei foi essa daqui, da Natucor, que eu já usei ela ela é uma tinta suave e sem água oxigenada então acaba que não danifica tanto o cabelo, ó essa daqui, tá vendo? ela foi R$9,00, eu vou preparar ela, vou pintear o cabelo dividir aqui, eu não pinto o meu cabelo todo eu pego só mesmo a raiz, tá, vocês vão ver e vou deixar aí a tinta descansar no cabelo pra pegar a tintura bem direitinho e eu acho que por enquanto eu vou pintando as unhas não sei, vai depender aí do tempo que a tinta vai ficar no meu cabelo eu vou olhar aqui no modo de pintar, né, de usar a tinta direitinho tá bom? então, bora montar esses cabelos, bora se cuidar também você aí bora sim, bora então pessoal, nessa tinta da Natucor vem esse super fixador de cor e vem esse frasquinho aqui, que é a tintura pronto, vem esses dois, né, e a luva, né, pra ajudar na aplicação e a caixinha que vem todas as informações então, na caixinha fala pra colocar todo o pozinho eu peguei essa vasilhinha aqui velhinha pra me ficar usando dentro, né, da vasilha e também colocar três recipientesinho desse com água então, três vezes esse negocinho aqui com água deixa eu encher aqui mesmo da torreira um dois como meu cabelo é pouco e é só na raiz eu compro dessa tinta, a última vez que eu usei eu gostei bastante prontinho aqui eu já vou jogar fora que não vai precisar e fala também pra colocar esse aqui, peraí que eu vou pegar uma tinta eu vou misturar bem até ficar bem, né, o ojinho que fala misturar pronto, pessoal, a tinta, ó, já misturei tudo tá dando pra vocês verem direitinho eu coloquei vocês no tripé aqui eu já coloquei uma blusinha velha já penteei meu cabelo eu vou pegar aqui um negócio pra prender meu cabelo e vou também proteger minha testa, né as minhas orelhas com um pouquinho de creme eu passo por aqui, sabe pra tirar pra tirar não porque se a tinta bater pra sair é mais fácil não fica manchado tá então vou fazer isso bem rapidinho vou passar por aqui pela frente e depois eu divido o cabelo e passo mais assim pelo meio tudo bem rapidinho aí pra vocês eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui Tchau. Pronto, pessoal. Nem filmei muito pra vocês, que acabou que eu coloquei pra gravar. Aí meu celular filmou um pouco, né, e depois ele parou de filmar, porque constou que tava com a memória muito cheia, né, tava com muita foto, muito vídeo. Eu acabo que excluo, mas deixo lá. E fui excluir agora, tinha mais de 500 fotos misturadas com vídeo, então excluí. Mas deu pra vocês verem mais ou menos a aplicação, tá? Eu não sou nenhuma profissional, aplico mais ou menos desse jeito. Então tá vendo? Ainda tá um pouquinho sujinho aqui, mas eu limpei. Não vou forçar muito pra limpar aqui do lado, porque senão acaba saindo a tinta. Às vezes eu acabo forçando pra limpar aqui. E sai a tinta e quando termina de sacar o cabelo eu vejo uns fios brancos por aqui. Então eu vou deixar assim. Tá vendo? As pontas estão secas. Só tá mesmo aqui a raiz. Ainda botei um pouquinho aqui pela metade. E pronto. Aí já lavei a vasilha, já lavei o pincel e o pente. Eu tava pensando em pintar as minhas unhas enquanto a tinta descansava. Mas eu não vou pintar não, porque se eu pintar vai ser tempo perdido, né? Porque eu vou mexer ainda muito no cabelo, vou lavar, vou dar hidratação. Então no final, eu pinto as unhas. Vou deixar as unhas por último. Então por enquanto eu vou deixar passar o tempo. Vou deixar 20 minutinhos, que é o que pede na embalagem. Aí vamos tirar juntas e eu vou fazer uma misturinha da minha hidratação junto com a ampulha, que eu já mostrei aqui pra vocês, pra hidratação ficar mais um pouquinho pesada. Tá? Então, até já já. Prontinho. Uma mulher já de cabelo pintado. Tirei tudo. Não foi mais pra vocês, né? Porque eu tirei aqui no banheiro bem rapidinho. Lavei o cabelo duas vezes. Ó, não pintei minha testa para minha alegria. E aí já pintiei, que é pra ficar mais fácil de pegar a hidratação, porque o cabelo fica bem ressecado, né? A minha hidratação que eu vou usar é essa daqui, da Bio Extrato. Banho de creme, humectante, óleo de coco. Esse aqui. Dá pra vocês verem direitinho. Pronto. E vou colocar um pouquinho dessa ampula aqui, ó. Que é... Ai, gente, eu não enxergo sem óculos. Deixa eu ver aqui. Que é... Banho de verniz. Eu não sei, gente, eu não enxergo nem com óculos, eu tô enxergando. Aí eu vou misturar, vou massagear meu cabelo e deixar agir por 15 minutos. Aí depois eu vou tirar, tá? Vou pintar os cabelos, os cabelos não, os pelos antes de tirar. Tá? Pra quando eu for tirar a hidratação, eu já tomo banho com tudo e já tiro também. Tá? Não vou depilar as pernas, nem axil, nem nada, porque eu já me depilei essa semana. Então, por isso que eu não vou fazer isso. Mas cuidado mesmo com a pele, pintar as unhas e também arrumar os cabelos, tá? Tchau. 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 De banho tomado, pelos pintado. Não vou mostrar pra vocês de pé, porque não dá nem pra ver direito. Eu tenho bem pouco pelo nos braços e também na coxa. Tomei um banho, tirei a hidratação e finalizei passando condicionador nas pontas. Tá? Tirei bastante mesmo a hidratação, porque meu cabelo é um pouco oleoso. E agora vamos cuidar da pele, né? Meu cabelo já tá aqui, ó, enrolado na toalha. Eu vou agora cuidar da pele. Deixa eu só ajeitar essa toalha aqui bem direitinho pra não saltar. E depois eu vou ver se eu pinto logo as unhas ou faço um lanche, porque eu tô com fome. Eu vou usar pra lavar meu rosto, que eu comprei ontem, esse sabonete de glicerina da Granato, de bebê, que a minha amiga indicou. Muita gente usa. Tá dando pra vocês verem direitinho? Esse aqui da Granato. E também comprei essa esponjinha aqui, ó, pra tá lavando, né? Eu faço movimento assim, circular, sem falar, pra tirar toda a sujeira da pele. E depois eu vou passar essa máscara de pepino. Máscara facial refrescante. Refresca, limpa, profundamente, todos os tipos de pele. Dê adeus às olheiras. Até que eu tenho um pouquinho. Aí eu vou usar ela, ó. Foi bem baratinho, minha gente. Eu tava falando com o pessoal lá do Instagram, que... Acaba que algumas meninas falam assim, Ai, Kátia, não tem como me cuidar, tô sem dinheiro e tal. Gente, se cuidem, se cuidem com as coisinhas que vocês têm em casa. Pode ser o seu creme de hidratação, baratinho. Mas se cuidem, gente. Não deixem de se cuidar. Muitas vezes também eu prefiro me cuidar no salão, quando eu tô com condições, né? Vou no salão, dou uma hidratação mais profunda, faço uma escova. Mas quando eu não tô, eu faço em casa mesmo. Mas eu não me deixo de me cuidar, né? Por causa disso, tá bom? Então, se cuide com as coisinhas que você tem. Pinte suas unhas com as coisinhas que você tem. Tá bom? Então, o importante é se cuidar. Então, eu vou usar essa máscara aqui, tá? Vou lavar logo o rosto pra ficar tudo limpinho e tem que deixar ela agir por 20 minutos. Então, por isso que eu tô achando que vai dar tempo de eu pintar a minha unha ou então tomar um cafezinho. Então, eu vou usar essa máscara aqui, tá? 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 Meu povo, já coloquei a máscara aqui. Tô nem podendo falar com vocês direito, porque a cara tá bem esticada, estica bastante. E depois, vira uma camada, ó. Tá vendo? Uma camada bem brilhosa. Aí, depois de 20 minutos, é só retirar. Vou esperar dar uns 20 minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazer algo pra lanchar. E aí, depois de 20 minutos. Terminei, minha gente. Os meus cuidados com a minha pele. Olha só. Ai, gente, já estou me sentindo purificada, renovada. O cabelo tá secando aqui naturalmente, ó. Tá um pouquinho assanhado, né? Que acaba, quer queira ou não, ficando um pouquinho ressecado. Agora, eu vou pintar as minhas unhas aqui na sala. Eu vou voltar lá no quarto, se tem um jogo. Com a vinha. Então, eu vou sair daqui na sala, colocar algo pra assistir. E vou pintar as minhas unhas, tá? Aí, depois que secar, mais tarde demais. Eu creio que eu passe uma escova ou uma chapinha nesse cabelo. Pra finalizar o vídeo. Unhas pintadas, ó. Tirei aqui todo borrado, não ficou tão 100%, né? Que eu não sei pintar muito a unha, mas tá bom. Aí, com essa aqui, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês. Eita, ó. Da Impala. Aí, agora eu vou esperar secar, pra arrumar o cabelo. E por enquanto, eu tô assistindo a Misses. É Misses Reis, eu acho. É, Misses Reis. Eu adoro os vídeos dela. I've been flipping pages since I could remember That told me I had to be within the lines of two degrees and nine to five And I've been working after work since last September I stay up late on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ballless place So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance Take a chance Take a chance on faith Take a chance on faith I never wanna look back Take a chance on faith So take a chance Take a chance on faith Take a chance on faith It's too late now It's something I never wanna say I stand my ground I stand my ground I need to be who I'm meant to be Yeah, I don't See it any other way I know I know I gotta keep a faith I never wanna look back I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Your mind's a ballless place So take a chance Take a chance A chance on faith So take a chance Take a chance on faith So take a chance I never wanna look back Take a chance Take a chance on faith So take a chance Take a chance Take a chance I never wanna look back Take a chance Take a chance Take a chance Take a chance on faith Terminei, minha gente, de me produzir Tô me olhando aqui no espelho Prendi o cabelo um pouquinho pra sair o liso escorrido Sabe que eu não gosto muito, ó Aí ele vai ficar assim, andulado Ai, gente, tô amando meu cabelo, olha só Como tá lindo, ó Eu corto as pontas dele de três em três meses, sabe? Deixa eu pegar vocês aqui Eu tenho que comprar algo pra apoiar meu celular Quando eu estiver filmando aqui na penteadeira Porque o tripé é alto, né? Tem que ser algo pequenininho, ó Tá vendo? Aí eu prendi enquanto eu tomava um banho Finalizei passando um reparador de ponta Aí passei uma basezinha no rosto Um iluminador, um blushzinho e um batonzinho de cacau E acabou isso Agora vamos sair um pouquinho pra lanchar Coloquei esse vestido que tem essa manguinha ombro a ombro Tá desse jeito Porque como eu tava me maquiando Acaba que é muito quente aqui no meu quarto E esse som é o ventilador ligado Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoa aqui toda produzida diferente Que merecemos também nos cuidar, né? E vocês viram aí, fiz tudo isso em casa Não precisei ir pro salão Claro que no salão é muito mais diferente, né? O negócio é mais embaixo É muito mais capricho Produtos de qualidade Uma pessoa cuidando de você é tão bom Você fica ali só no descanso, só de boa Mas quando não temos condições Nos cuidamos em casa mesmo Só não podemos, como eu falei Deixar de nos cuidar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Curtam bastante Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação E comenta aí, amiga Se tu gostou pra eu trazer mais vídeos Como esse, tá? Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau!